o salve salve rapaziada Clem FF na voz trazendo mais um vídeo aqui nesse vídeo a gente vai estar falando do negócio delicada em família vamos tá falando sobre o PV o planta versus dead demorou só uma notícia agora agora mano aqui que é interessante eu não sei se ela é boa não sei se ela é ruim você me diz aí no comentário aí que vocês acharam eles acabaram de publicar isso aqui ó lá no telegram deles de anúncio e a gente traduziu aqui eu vou estar mostrando para vocês ó deixa eu trocar aqui não abre errado perdão aqui rapaziada ó caros PV hoje a recompensa 6 do World 3 é Quest mudará de quatro mudas para duas sandbox a partir de 0000 UTC de 15 de outubro acho que isso aqui rapaziada da 21 horas do dia 14 se for colocar no no na prática aí beleza então rapaziada a partir dessa data desse horário a World 3 a gente não vai mais ganhar nossos quatro alface de chupeta Mano eu por mim é uma notícia ruim agora pode ser que a gente ter sorte ali na sandbox de tá ganhando uma seed de tá ganhando uma mama ou água e corvo como a gente sempre ganha mano é interessante eu não sei se é bom se é ruim mas é interessante beleza se a gente der sorte a gente pode ganhar até uma seed vai que cara é sortudo aí é uma possibilidade a gente vão ter uma ação uma box aqui e mais duas aqui ou seja três box com oportunidade de tá vindo de tá vindo o seed demorou eu tô aqui com meu farmzinho tem uma morda e tem essas duas nft aqui e na outra eu tenho duas contas na outra conta a mesma coisa tô com três nft tô aguardando o modo PVP PV chegar tá para a gente ver como é que vai ficar o jogo daqui para frente demorou rapaziada então por esse vídeo é isso mano deixei no comentário que vocês acharam vai melhorar vai piorar vamos ficar na expectativa aí mas que vai acontecer vai que já tá anunciado demorou então deixa o likezão se não for inscrito se inscreve no canal por esse vídeo é isso valeu falou e fui é isso valeu é isso valeu é isso valeu Obrigado.